Fala aí galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans E eu sei que eu tô sumido no canal galera, eu queria começar esse vídeo aqui pedindo desculpas pra vocês Porque eu dei uma sumida aí por questões pessoais e a faculdade também tá dando uma apertada Mas agora eu consegui trazer vídeo pra vocês e tem uma boa notícia meus amigos Eu paguei a mensalidade do WoW, vamos trazer mais WoWzinho pro canal porque eu vi que vocês gostaram Vai ver o vídeo lá que tem mais visualização, é um vídeo de WoWzinho, mas não, o segundo né Porque o primeiro é da mesa digitalizadora lá que vocês gostam Então galera, pra voltar com o tema de Warcraft pro canal aqui Eu acabei de instalar o jogo, acabei de pagar mensalidade E tem duas coisas que eu preciso instalar que senão eu não consigo jogar, beleza? É a questão como vocês viram no começo do vídeo aí, os addons Véio, sem addon você não é ninguém no WoW Então como é que a gente faz pra instalar? Primeiramente você tem que tá com o seu jogo instalado, sua conta tem que tá verificada certinho Você tem que tá podendo jogar, tá ligado? Se o seu der play aqui o jogo vai começar E aí você tem que instalar um outro programinha que tá como o Twitch aqui Mas é o Curse Voice, que ele deu uma atualizada e ele ficou bem legal Além de ser Voice, por exemplo, aqui ó Tem a parada que tem todos os seus amigos pra você poder conversar Tem a questão de você clicar aqui em World of Warcraft e você poder instalar seus addons Então como que eu vou instalar meus addons? Quais addons eu preciso? Aí vai muito da sua cabeça, velho Vamos procurar os addons aqui Eu vou tentar lembrar quais são os que eu uso, beleza? E a gente vai instalando junto Aqui não tem nenhum que eu uso Aí é bom que se você estiver assistindo esse vídeo também E você já sabe como é que instalar os addons Dá uma dica pro pai aqui Fala qual tipo de addon que é bom Tipo, eu vou botar aqui Tem um que eu usava, acho que é bagnon Ou bartender Agora eu não... Ah, bagnon é das bag, tá certo É das bag, bota pra instalar Mas não é bartender O que eu costumo usar Será que é que tem um bartender? Olha lá, recount é bom pra você poder saber quanto de dano você deu Ou quanta cura você fez em uma fight Deadly boss mods Esse aqui é interessante quando você vai fazer dungeon Ou até mesmo raid, né, velho Que aí ele vai falando o que o boss vai castar É o tipo de coisa que você quer demais no seu HUD lá NPC scan, eu acho que eu usava isso aqui Ele é bom, eu vou instalar Não lembro bem o que que faz Mas é bom pra caralho Esse aqui, Titan Panel É o que fala Se eu não me engano É o que fica em cima da sua tela E ele mostra pra você o gold Acho que se você clicar aqui Tem como você ver informações do... Informações, não tem? Informações? Destaque? Atualizar? Eu vou instalar aqui Depois a gente vê lá o que que é útil O que que não é E a gente remove Atlas eu não uso Beleza Esses aqui eu acho que são Bartender 4, meus queridos Eu acho que é esse aqui mesmo que eu uso Pra poder botar as skills Aonde que eu preciso e tal Deadly boss mods PVP Vamos pôr também Que deve falar Eu não gosto de jogar muito PVP não Mas deve ser interessante Vocês estão conseguindo enxergar, meus queridos? Aí tem um monte de bobeira aqui Que você vai instalando Você só vai poluir a sua tela inicial do game Tá ligado? Então eu não fico instalando muita coisa não E aí conforme vai surgindo a necessidade Eu vou colocando O principal pra mim é o Deadly Boss É o Recount Que eu sempre usei E... Ah, precisa de um também Como é que chama, velho? Ai É de Healer Putz Fugiu o nome agora Hellbot É o tal do Hellbot Tá ligado? O Hellbot Pra quem joga de Healer É muito bom, mano Você só vai clicando nas janelinhas lá E ele vai curando todo mundo Show de bola Eu deixo o Hellbot instalado Mas não quer dizer que eu vou utilizar ele Em todas as coisas Em todos os meus personagens Acho que eu tenho DPS Tem Tank Tem um monte de coisa Beleza? Então, galera Eu acho que esses aqui São os principais Se faltar alguma coisa lá no jogo A gente volta aqui e instala Instala o da bag Instala ele NPCs can show Wiki Auras Eu também nunca usei esse Então não vou me instalar esse não Aí o próximo passo O que a gente faz? A gente abre o joguinho Vai lá em Addons E vê se tá tudo atualizado Eu acho que tá tudo atualizado, né? Porque ele já instalou E já atualizou Esse programinha é muito show, velho Eu lembro que antigamente A gente tinha caçado um por um E atualizando de um por um Nossa, era muito trampo Eu acho que era no Curse também Que a gente fazia isso Se eu não me engano Era no Curse Mas isso aí é pros caras Que jogavam old school, né, velho? Aí não tem nem o que comparar Aí tamo aqui Eu não tenho ainda Legend, velho Eu tenho que criar vergonha na minha cara E comprar essa expansão Eu vou comprar Meu cartão vai vencer dia 27 agora Aí a partir do dia 27 Eu vou comprar essa expansão Pra gente poder saber o que que tem Eu tenho uns Chars aqui Level 100 Pra gente poder upar Dos level 110 juntos Ou eu sozinho mesmo A gente vai upando e fazendo vídeo E... É... Colocar esses outros aqui no 100 também, né? Eu queria colocar esse Druidinho aqui no 100 O Crisaor, meu Level 91 Eu não tô muito com moral De jogar de Priest, não Priest é muito bom Mas eu tô mais com jogar de Palatank E tipo, Guerreiro Tank Nossa, jogar de Guerreiro Tank É uma delícia, velho A gente vai jogar bastante, hein? E vamos voltar pro tema aqui Que é o Adol Então, tipo Tá tudo aqui, ó Se eu não quiser usar um deles Eu venho e só desmarco Do OK e entro no jogo, beleza? Eu vou deixar tudo ativado Vai ser uma zona Que vai estar na minha tela Mas eu vou tentar fazer uma parada aqui E a gente configura junto Tranquilo? Outra coisa que eu tenho Pra falar pra vocês, gente Se você tem alguma dica De World of Warcraft aí Principalmente pra quem é Acima do level 100 Que eu não tenho expansão ainda Pode deixar nos comentários Eu vou... Meu nome é ser tupido, né? Que porra Eu vou ler tudo com carinho Vou tentar fazer as paradas Eu não sou especialista Em World of Warcraft E muito menos Eu tô fazendo um tutorial do jogo Eu só tô passando aqui O que eu sei E questão de instalar Adam Às vezes a pessoa Olha no YouTube No YouTube não Ela olha e fala Nossa, galera Tem uma HUD diferente Pra poder jogar Como que eu faço? Aí vem aqui no meu vidinho Ah, como que eu instalo? Já falo os programinhas Que é o Curse Curse Voice Que tem a opçãozinha de Warcraft lá E você precisa estar com o seu jogo certinho É mais questão pra poder ajudar vocês mesmo E aí o resto a gente vai lembrando E vai fazendo junto aqui Durante o game Eu gosto muito de fazer dungeons Rides Essas coisas Vocês estão ligados Eu acho que vocês viram alguns vídeos meus Deu fazendo isso E a gente vai fazer bastante Pode ser low level também Por exemplo, se eu sentar aqui no PC e falar Ah, vou gravar um upzinho de mago Aí a gente vai se divertindo junto Vou postar vídeo no canal É bom que a gente mantém nosso contato E sempre que eu tiver uma dica quentinha de WoW Eu trago Porque eu sei que vocês estão mais procurando dicas Do que... Porque jogar vocês sabem, né? Então não vou querer ensinar nada pra vocês Bom, basicamente aqui, ó Apareceu um monte de paradinha aqui do lado do meu mapa O que eu vou fazer? Esse aqui é o Bartender O Bartender é um dos que eu... Aqui é o Hellbot, né? Deixa eu ver se ele tem alguma coisa configurada Provavelmente não Porque eu tô com o meu... O meu Warrior Nossa, como o Warrior é bonito, velho Eu ainda amo essa sombreira dele aqui Acho muito foda Tá tudo bagunçado Eu tava deixando o meu chat aqui desse lado Porque eu tava deixando as barras aqui Eu não lembro Eu tava jogando carrafa E aí eu não lembro como é que eu deixava Mas basicamente você vai clicar aqui Por exemplo, pra você configurar as suas barras Você clica o botão direito Aí, por exemplo, tem as teclas de atalho Mas eu não gosto de fazer isso primeiro A primeira coisa que eu venho aqui É habilitar os quadradinhos das barras, cara A 1 tá ativada A 2 eu acho que não... A 2 tá desativada Mas eu vou ativar aqui Mas um grade do botão Isso aqui eu acho interessante colocar Aí eu coloco pra todas elas Grade do botão, grade do botão As que já estão ativadas, né? Porque depois eu só removo Ah lá, apareceu a gradinha aqui embaixo Depois eu removo as que eu não quero Eu não ativo as que estão desativadas já, certo? E... Aí tem uma aqui que a gente precisa desativar E tem outras que a gente precisa ativar No caso, é a barra de bolsas Deixa eu ver como é que tá isso aqui Ah lá, o Bagnon Que é aquele um que a gente ativou Ele já faz o favor de juntar todas as bolsas Em uma coisa só Aí a gente não precisa ficar abrindo Um milhão de mochilinhas Igual tem aqui do lado A barra do ajudante A gente tem que ter, né? Porque é importante Saber o que o pet tá castando O que ele não tá castando Ah, o mini menu Cadê, velho? Barra de reputação Isso aqui precisa... Não, reputação não Quero barra de XP Barra de experiência aqui, beleza Ativei Eu não sei onde que ela apareceu Já que a gente acha Ah, aí tem que desativar Essa barra da Blizzard Aqui, a barra da Blizzard É meio besteira Se eu clicar em teclas de atalho Eu vou ver qual... Peraí, como é que é o esquema aqui mesmo? Eu vou apertando e vou renomeando As atalhos que eu tenho aqui Por exemplo, F1 F2 F3 F4 Tá vendo que ele vai setando? Se eu apertar aqui, por exemplo F3 Ele mudou o F8 para o F3? Não, ele removeu o meu F3 só Olha que danado Ah, pra remover eu tenho que apertar S Que apertar F3 Aí ele remove Bom, aqui é o F8 Porque eu pus F6 Fuck F8 E aqui F3 1, 2, 3 5 6 7 8 Já tá definido Essa parada tudo, véi Não sei porque eu tô redefinindo aqui É... Aí... Eu não... Tem umas barras que eu não ativei ainda Será que é... Eu acho que é a 6 A 6 tá ativada A 5 tá ativada Então a 2 A 3 A 4 não tá Caraca, tá tudo ativado, maluco Essas aqui eu não preciso ativar não Eu quero descobrir que barra que é essa Pra eu poder colocar o negócio Certinho Aí, por exemplo Eu defini as barras, certo? As minhas skills Aí essa vem aqui, ó Aí como é que eu faço? Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse As barras ficam assim, ó Tá vendo? Elas ficam verdes Aí eu consigo colocar onde eu quiser Por exemplo, essa barra eu gosto aqui Essa barra eu ajeito ela mais ou menos aqui em cima A barra de bag eu deixo aqui do ladinho também Porque a outra... Eu sempre faço assim Eu deixo duas barras Pra eu poder castar Colocar o que eu quiser Mas que caramba, não desce mais que isso? Aí desceu Ah, essa é 2 Ah, aqui é a barra 1 Que eu tenho que ativar o negócio Barra 2, barra 1 A barra do ajudante eu deixo aqui do ladinho também Que é importante demais Só que o Warrior não tem ajudante Pelo menos que eu saiba Aí eu travo O que eu faço? A barra... A barra 1 Eu não ativei a grade Ativei a grade Ela apareceu aqui E a barra... Essa era a 2, né? Barra 2 A barra 2 Eu preciso aumentar um pouquinho O preenchimento dela aqui, ó Pra ela poder ficar do mesmo tamanho Que as outras barrinhas ali Aí, galera É isso Vai do gosto do cliente, tá ligado? Se você quer colocar Atalho do mouse E quer fazer umas macro É... Boladas aí Você pode fazer Ou se você não quiser E quiser deixar só Normal Você pode deixar também Só mudar as skillsinhas Eu vou deixar esse negócio de recount Aqui do lado É... Eu acho que Pra mostrar o recount É barra... Recount show Barra recount mostrar Eu acho que é isso Aí ele aparece isso aqui, ó E aqui você define O que você quer É... O que você quer ver Por exemplo Chat de guild Essas coisas Eu não sei se esse aqui é o botão de post De publicar o recount Ou de... Eu acho que esse aqui é publicar Mano, tem muita configuração, velho Eu tenho que lembrar Como é que eu uso o recount Mas é muito tranquilo É muito de boa Apareceu essa janelinha aqui Se você tiver na configuração certa O galera começar a dar dano Já vai aparecendo aqui É... Então é isso, né Basicamente qual foi o outro addon Que eu instalei Ah, aqui, ó O Titan Panel Que eu gosto de usar pra caramba Porque, por exemplo Ele fala quantos que eu tenho É... Na minha conta Meus itens da durabilidade Quantas bolsas eu tenho Se eu clicar aqui Ele já abre a bolsa do personagem Aqui, ó Galera Tá mostrando 5.800 É só porque eu tenho nesse personagem A partir do momento Que eu logar em outro personagem Ele vai aparecer A somatória total De quanto gold Que eu tenho na minha conta Isso é importante pra caramba Porque você vai saber Se você pode comprar um item Alguma montarinha Alguma coisa Beleza? No mais, meus queridos Eu acho que é isso Agora Tem uma opção aqui No bartender Que é muito legal, velho É... Se você... Pré-definições Se você clicar aqui, ó Perfis, perfis Você tem... Por exemplo Eu acabei de fazer uma configuração, certo? Meu personagem chama de Annabal E eu... E eu cliquei aqui Se eu logar com outro personagem Por essa pré-definição E clicar de Annabal Ele vai fazer a mesma configuração de tela Sem eu precisar configurar tudo de uma vez De novo Ou seja Se eu logar em outro personagem E pôr essa pré-set Ele já vai aparecer assim Aí as skills eu só tenho que ajeitar aqui Nas barras Colocar nas montarias e tal Eu costumei encher isso aqui De skill Eu costumava fazer muita macro também Pra jogar PVP Mas agora eu não sei Como é que tá o tempo das skills Eu não sei mais nada de WoW Praticamente E a gente vai descobrindo tudo junto Beleza? Essa é só uma dica Que eu quis trazer pra vocês Como eu tinha dito E se você tem alguma dúvida Alguma coisa que eu possa ajudar É só deixar nos comentários Espero que vocês gostem do vídeo E não esquece de deixar seu like Esse likezinho é uma delícia De importante pra nós E... Vamos jogar junto aí Me adiciona Meu link é Meu nick é Hooligans Hooligans Hush Hush né Que é aquele jogo da velha 1415 Se você quiser me adicionar Na... Na Battle.net Pra gente fazer umas dungeons Zupar aí E se pá Semana que vem Eu já tô com a expansão nova Beleza? No mais Tô muito feliz De ter voltado com os vídeos Espero contar com o apoio de vocês Como sempre Vocês são muito fodas E é isso aí galera Tamo... Até aí Gazeguei Tamo junto E até o próximo vídeo De Warcraft Ou de Overwatch Né velho Porque tá tendo um evento Da hora no Overwatch Lá Eu vou trazer pra vocês também É isso aí Beleza? Cran Valeu Hooligans vazando Aquele abraço no coração Tamo junto É nóis